Olá pessoal, vou mostrar aqui para vocês Yamaha Factor 150ED 2016 Essa é a versão mais completa Que já vem com partida elétrica, freia, disco E rodas e liga leve É uma moto muito bem conservada 2016 Moto de boa procedência Manual, chave reserva Documentação toda ok Está revisadinha Muito bem cuidado 150 cilindrada Bluiflex Completinha, painel digital Completinha esse painel, marca marcha Ponta giro Combustível Está com 40.000 km hoje Na hora E aquele meu traje parcial Você pode segurar aqui e zerar Vamos lá Ponta giro Vamos dar uma engatada aqui Vamos ver a marca dela Indicador de marchas Bem legal Montinha muito bem conservada Excelente custo-benefício Montinha para dia a dia Muito econômica Faz uma média de 40 cilindrada Show de bola Rodinhas de liga leve Originais Faz um farolzinho de leve E para cá Essa é a Yamaha Dexter Você encontra aqui Na Jesper Motors Avenida Indústria 23 Jorimperla Santa E para cá